Música A unha naran deste ano a Nunes Iqueira, a Nessan Joven Feto Ida e o município de Aileu. Música Preocupação neve Macaui e a Nessan Joven Feto Ida, a Núria que precisa informação neve Macaui e a Núria que precisou de uma informação do tipo outono do Covid-19, a Núria Música Música Depois de esta informação que se separa, a Núria que já tem que fazer, a Nessan Joven Feto Ida precisa informação neve Macaui e a Núria que fizemos muito tempo, Agora, a gente tem uma carta pedida, mas a gente precisa de informação, claro. Depois de essa informação, a gente se separa diretamente. Agora, a gente colabora com parte do Ministério da Saúde e do Centro de Saúde. Agora, a gente tem uma vacina de covid-19. Quito da Saúde e do Centro de Saúde e do Centro de Saúde. A gente vai ter uma alegria em relação aos normas de comunidades de 라ís e do Centro de Saúde. A gente vai ter uma decisão de Raís e do Centro de Saúde e do Centro de Saúde. Quando a gente vai ter uma decisão de origem, a uma política de riqueza para as regras de a Raís e do Centro de Saúde. A gente vai ter uma cintura lucrativa e de um grupo, uma realidade da pandemia. A gente comece de sofrer a partir de uma cintura. Os governos têm uma agressão de distância para as violências que há uma situação para a pandemia. Legenda Adriana Zanotto